Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse é o vídeo de embalagens vazias, produtos vazios, que é o Empty Bottles, né, que o pessoal fala. E são produtinhos que eu usei tudo, que a embalagem obviamente ficou vazia, ou quase vazia, alguns aqui ainda tem um pouquinho. E explicando pra vocês o que eu gostei, né, obviamente, se eu usei o produto inteiro, e o que eu gostei de cada um e tal. Não tenho muita coisa, porque ultimamente eu não tenho nem comprado e eu tô procurando usar tudo, assim, todos os produtos que eu tenho. Eu tô tendo muito creme hidratante aí, então eu tô querendo usar todos antes de testar novos. Mas enfim, vamos começar com o básico, que é o que eu sempre amei e sempre gostei, que são os shampoos e o condicionador da Pantene. Assim, hoje, tipo, pra mim, a melhor marca que tem no supermercado, né, não marca, assim, obviamente de, enfim, alta, né, outras marcas aí, tipo, sei lá, que une essas coisas. Obviamente que são, é um outro patamar, mas enfim, de mercado, de produto de drugstore, é esses da Pantene, shampoo da Pantene, pra mim, sempre foram os melhores. Alguns da Dove eu gosto, inclusive eu quero ver se eu compro, o próximo agora que eu comprei é um da Dove, pra dar uma testada. Mas assim, Pantene nunca me decepcionou, nunca me decepciona, esse brilho extremo é ótimo, é um dos melhores que eles têm. E assim, eu super recomendo o kitzinho da Pantene, eu sempre testo algum, mas sempre acabo voltando pra Pantene, porque a Pantene de shampoo e condicionador, pra mim, é, que estão aí disponíveis, que são em conta, são os melhores. Então, shampoo e condicionador. Eu tenho usado, ultimamente, muita coisa sem muita química, assim, eu tô lendo um livro sobre, é, sobre câncer, sobre doenças, assim, que possa, é, pelo excesso de química que tem, é, em todos os produtos que a gente usa, que possa, às vezes, é, fazer algum tipo de mal pro corpo. Então, é, eu tô procurando sempre produtos, assim, que não tenham químicas. Esse, é, esse desodorante, é um desodorante que não tem alumínio, então é um desodorante especial que não tem alumínio, ó. E, porque o alumínio, se vocês derem uma pesquisada, é, ele tem a tendência de ajudar no câncer, a contrair um câncer de mama, por justamente usar o uso diário e por ser próximo à mama, né, o lugar que usa. Então, absolutamente todos os, os, os desodorantes rolou, que tem disponíveis no mercado, tem alumínio. Então, esse aqui eu comprei numa loja de produtos naturais, esse, bom, vita. Eu sei que tem uma outra marca, essa outra marca eu não testei, também não me lembro o nome. É, quero ver se agora, com esse vazio, eu testo a outra marca. Mas esse é o que eu testei, assim, amei e dura, porque eu uso uma vez por dia, né, e me dura o dia inteiro. Dura super bem, comprei faz bastante tempo, então gostei demais. É carinho, é, custa 25 reais, esse negocinho. Pra mim durou muito, valeu a pena, e eu prefiro, assim, eu fico bem melhor sabendo que não tem química, assim, que eu tô usando produto sem muita química. Então, assim, super recomendo, tá, produto sem desodorante, sem alumínio. Outro também que eu uso bastante, é, na verdade, nos últimos anos eu só tenho usado essa pasta de dente, que é da Forever Bright. Ela não tem flúor, quem quiser também saber mais sobre os produtos e o flúor, o que o flúor faz no corpo, se você ingere o tempo todo. Ah, mas ela não ingerou cuspo. Mesmo assim, mesmo assim, as, é, o uso diário na pasta de dente do flúor não é legal. Ele realmente enfraquece o osso, né, todo mundo sabe que flúor enfraquece o osso. O dente não é nada mais além de osso, então, pela lógica, também enfraquece. O flúor não tá relacionado, esse é um mito. Isso eu quero, depois, se caso você tiver alguma dúvida, busque na internet. Mas, é, tem várias pessoas, vários médicos e foi, tem, um, um, pessoas que comprovam isso, que o flúor não tem nada a ver com, com, é, a, a cárie. É, eu e minha família usamos essa pasta já faz, vai fazer uns dois anos e pouco que a gente usa essa pasta. E, meus filhos nunca tiveram nenhuma cárie, nenhum dos dois, né, eu tenho um de 9 anos e o de 7. É, nenhum deles tiveram cárie nunca na vida, usando isso aqui. Antes disso também, que eles usavam, eles usavam sempre pastas, eu sempre buscava pasta de dente com pouco flúor, até que eu descobri sobre o flúor, então eu comecei a colocar só essa pasta de dente. Essa pasta de dente ajudou muito o meu marido, que tem problema de, na, no estômago. Ele não tem gastrite, mas ele tem problema no estômago. E, é, e as químicas das pastas de dente com um, é, pioravam isso nele. Então ajudou bastante, enfim. Toda família usa, a gente não tem problema, eu também não tenho cárie faz muito tempo. Assim, sempre cuido e sempre com essa pasta que é sem flúor. Essa pastinha custa em torno de 30 reais, é cara, mas assim, ela dura bastante, porque você usa muito pouco, assim. Então ela dura bastante, eu particularmente uso na família toda, e pra mim me dura, então vale a pena. Então é a pastinha da Forever Bright. Essa aqui compra com revendedora, se não me engano, e acho que em loja de produtos naturais também tem. Esse reparadorzinho de pontas, na verdade eu comprei numa correriazinha que eu tava, eu tava numa loja, não sei o que eu tava fazendo, tava procurando outra coisa. E acabei achando esse reparador. Não terminei de usar, ainda tem. Mas eu quis falar pra vocês pelo seguinte, é gota dourada. É super barato, gente, super baratinho, acho que é uns 3, 4 reais, não sei quanto é, não me lembro. Mas assim, eu gostei muito, até porque eu tava procurando um reparador de ponta que não fosse óleo, que não fosse um óleo reparador de ponta. Ele é creme, ele não é óleo, e eu tô usando, até porque o que acontece? Como eu uso o óleo de coco pra fazer a hidratação do meu cabelo, muitas vezes eu não posso usar o óleo depois, porque ele fica daí muito oleoso, aqueles olhinhos de reparador de ponta. Por isso que eu tava buscando alguma coisa que fosse creme, que não fosse óleo. E esse aqui pra mim foi perfeito, barato, e meu, gostei bastante. Então super recomendo, reparador de pontas com silicone e gota dourada, ó. Recomendo pra vocês testarem, assim, se não gostar também vai valer a pena, porque é super barato. Tipo, 3 reais, 3, 5 reais. E o último, também não tá totalmente terminado, ainda tem um pouquinho ainda, não chega a ser vazio a embalagem. Mas é essa máscara facial térmica de limpeza de poros da Avon, ó. Também é uma baratinha, ó. Clean Skin Profession. Também é super baratinha. Não me lembro quanto eu paguei, mas acho que foi, talvez, menos de 10 reais nessa máscara. Uso, não uso sempre, uso de vez em quando. E assim, óbvio, não é aquela limpeza super profunda. Mas assim, faz uma diferença bem legal. Se você usar aí umas duas vezes por semana, faz uma diferencinha bem bacana no rosto. É pra uso meio, várias vezes. Ou seja, não é aquela limpeza profunda que você só pode fazer, sei lá, uma vez por mês. Não. É uma limpezinha mais leve, que você pode usar várias vezes aí, duas ou três vezes por semana. Dependendo do que você quer fazer. Enfim, super recomendo. Também baratinha. Gosto bastante. Tô usando sempre que lembro, uso. E super recomendo. Dá bom. Enfim, gente, de produtos vazios ou praticamente vazios, são esses. E espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida com relação, não quero levantar bandeiras, assim, muito, sabe, polêmicas, assim, contra o flúor ou contra o alumínio, nem nada disso. Assim, cada um é cada um, né. Eu procuro sempre, foi o que eu falei, eu tô procurando sempre diminuir a química de tudo. E, obviamente, entra na pasta de dente. Também tô procurando diminuir a química da pasta de dente, química desodorante, química de tudo. Eu agora quero ver se acho um shampoo e um condicionador que seja também mais natural pra eu testar. E, enfim, gente, cada um, cada um, né. Eu tô buscando diminuir bastante química, assim, do geral. A nossa comida, a gente já também mudou bastante. Fiz vários videozinhos sobre isso, sobre a alimentação minha, da família e tal. Como que a gente come, o que a gente substituiu, coisas integrais e tudo. Tem vários vídeos aqui no canal sobre isso. E, enfim, gente, sempre buscando uma maneira mais saudável e menos agressiva ao corpo de viver. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.